Vem aí, vídeo digital! 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 É, João! Meus vinte anos se põe E a ti sou vermelho Freud explica Não vou lhe gozar de nós Apenas um do cigarro Nem vou lhe beijar Que as horas sem o erro da dor Um dos nomes dos competentes Por isso que a gente chamou ele Só ele, né? Mas em nome da Léo, em nome do Joel Em nome da Vera, MDC Do Vander, do Vanderburgo A toda a diretoria que está fazendo um trabalho dinâmico Um trabalho realmente de muita seriedade Trabalho de como os funcionários gostam De compromisso Nada de enganação Então parabéns, eu como filiado do Sintero posso dizer isso Sem puxar o saco, é só Realmente que o meu trabalho está muito bem feito E a gente precisa falar Quando é mal feito a gente fala também Então parabéns Muito obrigado aí, companheiro Jota, antes de qualquer coisa Eu gostaria que você fizesse Com exclusividade Só pra esse público Uma palhinha daquela letra, daquela música Que você cantava na década de 90 Melancia, melancia putaiada Eu sei que sou a linha de música hoje O seu estilo é outro Mas o pessoal está pedindo encarecidamente Todo mundo lembra disso Quem não lembra aí de melancia putaiada? Levanta a mão aí Tem muita gente nova aqui desse pé Já vinha a lembra disso? Alberto Pessoal aqui Levanta a mão O Vera Lembra ainda? Vamos lá Bom Nosso amigo Jota está em outra hoje, né? O Jota está em outra Está em outra Nós vamos fazer um trabalho aqui agora Nosso muito obrigado Eu quero dizer que nós temos presente aqui O deputado Nilton Capixaba Pra falar da PEC O Nilton Capixaba com o seu assessor Em primeiro lugar nós temos que falar pro povo Que essa tal de PEC aí Eu não estou entendendo direito Eu estou aqui com meu assessor Meu assessor diga aí o nome dessa PEC aí Que o pessoal está dizendo Primeiro eu nem sei que diabo é PEC Você me orientou direito Que que é essa PEC aí assessor? O deputado PEC? Quem é PEC? Eu também não sei Eu não estou mal assessorado O meu amigo Marcão Siqueira Não aparece a mulher aqui Marcão Teixeira Marcão Teixeira Eu tenho que assessorar esse trabalho Mas eu quero dizer pro povo de Caguau Pro povo aqui da educação Que as coisas estão dando sério Só não vê quem não quer Nós estamos aí com o projeto Beira Rio Com o Beira Rio Que trouxemos pra Caguau Nós trouxemos o aeroporto Que é um projeto dinâmico nessa cidade Nós estamos aí com mais de um milhão de votos Deputado é uma pessoa simples Pessoa simples do povo Assessor Cumprimenta aí por favor Termina essa educação Como é que é? Ambulância? Aí o Newton Capichão fala assim Isso é negócio de ambulância Isso é exploração Miguel, você tá cobrando uma coisa Que eu não sou responsável Que história de ambulância Sai que soube? Sai que cabeça Agora vamos falar do Padre Franco Final da gestão Final da gestão Padre Franco tem homenagem Para os nossos funcionários da educação Padre Franco O que que você acha aí Dessa PEC 241 aí Não é 171 não 241 O que que você acha Padre Franco Qual é a sua opinião Olha Olha Em primeiro lugar Gostaria de dizer Que com mais de 40 anos de trabalho nessa cidade Nós temos só que agradecer ao funcionário As palmas Ele é bom 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 Ele prestigiou o evento Mas temos que dizer Que na nossa administração Pode ter tido alguma falha Ninguém é perfeito Mas vocês podem ter dúvida Que tudo o que pudemos fazer Com relação à questão de honestidade Nós fizemos Esses 40 anos nessa cidade Mão, gostaria de dizer para esse pessoal que tá aqui, que eu gostaria de fazer a todos. A minha amiga, minha amiga Fabiola, que tá ali, que é na escola Carlos Dumont, sabe muito bem que eu amo o meu bebê. O meu bebê é uma pessoa que ela não tá aqui ainda, eu não vi. A professora Neiva, cadê ela, por favor? É uma pessoa que eu faço qualquer declaração. Nós precisamos compreender que essa questão das prerrogativas que tão aí compreendendo essas leis, elas precisam ser mais detalhadas, obedecendo os instrumentos institucionais normativos, né, para que vocês possam... Pura internação. ...que essa PEC, ela não vai prejudicar todos, somente 99%, mas isso não é pouco... Palma aí, ó. Vai levou, vai levou. Oi. Tão andando ir pra Globo. Esse é o problema de ser bonito e ser ator, né, mas tudo bem, vai chegar a nossa hora. Obrigado. Agora nós vamos fazer uma palhinha com música, né, também, né. Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, insisto tanto em te querer, Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê. A Ligão Vitor Cid, o Palmeirense, um abraço. Obrigado aí pela presença. O pessoal do Clodo Alto, do Coro Coralina, do Honorino de Brito, do Carlos Dumont. Fazer nossa participação de atriz aqui agora também. O Celso, o Brasiliano. Não sei porquê, o resto quer a gente querer. Se você sempre faz de mim o que quer. Aí, liga. Se ao meu lado, sei tão pouco de você. Não sei. Se é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com penhadas, aonde vai. Meu amigo Xavier de Cajazeiras. Mas eu desfaço meu ciúme, mesmo assim. Pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito, com prazer, você para mim. E como prêmio, eu recebo o seu abraço, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os meus passos. E enganando, só assim somos amigos. Por quantas vezes me dá raiva de querer me concordar com tudo que você faz. Já fiz de tudo, já fiz de tudo, já tenta as vezes me esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices. Nós somos cúmplices. Nós dois somos culpados. Mas eu desfaço meu ciúme, mesmo assim. Pois aprendi que o silêncio vale mais. Aí, Aldir! E desse jeito, vou trazer você pra mim. Como prêmio, eu recebo o seu abraço, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os meus passos. Me enganando, só assim somos amigos. 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 Olha você me levando, passando mensagem Se não me casse, eu ia ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou catuada no meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu jeito ficou em um pouquinho Arrouca o teu gosto O gosto do pé Chegou na rosa Eu sei que você foi embora Quando me reposta Mas quando o meu irmão A vida sempre morreu E tem suministro O nosso romance No quarto de um hotel Tava esperando um sinal Vamos sair e uma resposta Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu é bom A abelha sempre morreu Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou catuada no meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu jeito ficou em meu corpo E a boca é o teu gosto O gosto do pé Chegou na rosa Do meu coração Tuas são falhas O meu rêve E eterno Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, ai, 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 ia Ai, 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 ai minh ai, 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 ai sei que isso é possível Agora eu não tinha resposta, mas quando o meu é bom, a velha sempre é outra. Quem é isso, menino? Você ganha do céu, e o nosso romance, e o quarto de um hotel, tava esperando um sinal, pra mensagem, uma resposta. Mas quando o meu é bom, quando o meu é bom, quando o meu é bom, porque a velha sempre é outra, a velha sempre é outra. Você não sei me divertir, mas eu fico pensando em seu não vou. Eu tô vendo as horas passar, a minha vez é tudo mais do mar, tem seu cheiro grudado em meu corpo. E já é madrugada, eu fiz um desespero, não vou ficar em casa, pra ver se eu te esqueço. Aí a gente se encontra de novo, eu vou falar no meio do povo, eu venho cantar. E já é madrugada, eu vou falar no meio do povo, eu venho cantar. Hoje eu não tô afim de sair, sem você não me ensino de mim, mas eu fico pensando em seu não vou. Estou vendo as horas passar, a minha vez é tudo mais do mar, tem seu cheiro grudado em meu corpo. E já é madrugada, eu vou ficar em casa, pra ver se eu te esqueço. E já é madrugada, eu vou falar no meio do povo, eu venho cantar. E já é madrugada, eu vou falar no meio do povo, eu venho cantar. E já é madrugada, eu vou falar no meio do povo, eu venho cantar. E já é madrugada, eu vou falar no meio do povo, eu venho cantar. Reclamações de todas as escolas. A gente percebe que tem reclamações que procedem e outras que não procedem. E a gente tem que dizer aqui que muitas pessoas vêm elogiar também o coordenador de ensino na pessoa do professor Bertino. Então nós não poderíamos deixar de lembrar isso aqui, tá? Então ele é uma pessoa querida por muitas pessoas, né? Sabemos também que tem reclamações. Então temos que fazer a nossa parte aqui, que é falar sobre isso também. Muitos diretores de escola hoje aqui também ofereceram brindes. Pessoal, muito obrigada. É importante essa parceria. Eu vejo assim que a nossa categoria tem que ser mais unida. Nós precisamos ser mais unidos. Nós precisamos falar mais a mesma linguagem. Sabe por quê? Porque uma categoria unida, ela mostra força. Ela mostra força. A gente já está ouvindo aí nos bastidores que aqueles 6% que foi já descontado, eles vão rever. Por quê? Sabe por que isso? Porque a categoria já começou a mostrar força. Nós já estamos dizendo que se não reverter essa situação, nós vamos paralisar as atividades. Então o governo já percebeu isso. E dizendo que isso não atinge só a educação. Ela atinge demais setores de servidores públicos desse estado. Então eu acho que é a hora da gente unir e não deixar isso acontecer. E mostrar que nós somos pessoas que temos opiniões. que nós sabemos, por exemplo, o que representa a PEC 241 no que diz respeito ao trabalhador desse país. Então, gente, era isso. Nós vamos começar. Eu estava aqui... O Vanderbilt já está. As meninas já chegaram. Eu acho que a gente já pode começar. Acho que você vai falar também alguma coisa. Fazer agradecimentos. Fique à vontade. A Marilei, do CINSAF, em nome dela, a gente agradece. Estende a todos. Em nome do meu amigo Alcídio, a todos os homens e os colegas federais aí. Tá bom? Agora lembrar aqui também dos funcionários do Sintero, né? Marcela, da equipe de apoio que teve aqui na Marcela. O João, eu quero suprante assim, né? Pega sempre gelo. Fica lá perto onde tem gelo. Lembrar aqui da Clemilda, que teve aqui o primeiro tipo todo. Carro humilde, checarro humilde, que deve viver a vida dela comigo. Agora é jovem, né? Levanta a minha, aquela menina grande lá, ó. Esse tamanho ali. Esse aqui também é jovem. Romilda, né? Muito bem, Romilda. Obrigado pela presença do Ellison, que está aqui. É... Da Regiane. Da Regiane. É... Oi? O que eu não citei aqui ainda? Do Marcos. Do Marcos Rô, do meu amigo. Do meu assessor ali, cadê o Edinho? Né? Do Capixaba. Com brincadeiras à parte, mas do nosso pessoal de apoio. Do meu amigo Kiko, churrasqueiro. Pessoal, vocês têm alguma reclamação aí da carne? Não! Ok. Kiko, tá de parabéns. Tá? É? É? A dona disse... Da dona disse, né? Cozinheira. Lá do Carlos Drummond de Andrade, né, gente? Olha aí. Coisa nossa, né? Parabéns aí. Eu acho que foi um almoço suculento maravilhoso, né? Foi bom, pessoal? Vocês falam aí. Foi bom! Agradecer aqui ao esposo da Leonil, do nosso amigo Orlando, que veio lá de Portugal. Cadê ele? Cadê o Orlando? Tá ali. Beleza. Agradecer ao nosso amigo Jota aí, Jota, pelo apoio. Obrigado. Do Clóvis Firme, que esteve por aqui. Do nosso amigo Jânio, né, que acreditou no potencial do Sintério, né? Cedeu o espaço aqui pra gente, concordou, né? Cedeu o espaço no momento que a gente estava atravessando, como dizem aí os austéros políticos, uma crise hídrica, né, Leonil? Havia ameaça de que hoje não tivesse água aqui, gente. Havia essa ameaça. Inclusive, ele quis adiar, quis antecipar em determinados momentos. Mas, até nisso, acho que a coisa, quando é bem feita, com parceria, até a natureza foi benevolente, né? Melhor do que nunca, né? Uma chuva maravilhosa na hora certa e que, graças a Deus, até refrescou o ambiente aqui hoje, diminuiu sensivelmente a temperatura, né? Enfim, o Elayne, me desculpa, Elayne, não citei o ensino médio do campo, né? Do qual a gente faz parte, mas é com o Eduardo. Muito bem. E é os parceiros, os diretores, como a Leonilda citou aqui, a gente, no decurso, na entrega dos prêmios, a gente vai dizendo à escola que premiou, tá, gente? Que ajudou aqui, que contribuiu. E a cada um de vocês, que a gente fosse citar o nome, que era três dias só falando, né? Que estiveram aqui ou que estão ainda nos apoiando e acreditando nessa equipe. Como disse a Leonilda, gente, olha, nós estamos entregando uma premiação a vocês hoje, que poderia ter algo mais, mas como ela disse, a gente, por prezar, por um prêmio que o vereador Milton, obrigado aqui, gente, o legítimo representante eleito aí da educação, né? O vereador Milton, esteve aqui nos apoiando. Vereador, aparece aí, vereador, se quiser dar uma palavrinha depois, tá? Ao Beto, Beto Henrique aqui, o pessoal do som, desculpa, eu não tinha citado, Beto. Parceiros, né? Tá, tem um intérprete aí pra nos ajudar na hora do solteiro de Libras? Intérprete de Libras? Tem algum aí, Fabrício, tem alguém aí da escola, Carne do Mundo e outras escolas? Tem algum intérprete de Libras? Que se dispõe aqui pra nos ajudar? Muito bem, mas como eu ia continuar aqui? Gente, olha, nós estamos oferecendo um prêmio inédito, eu creio que quem ganhar vai ficar muito feliz, mas feliz mesmo, né? Inédito, eu digo inédito a nível de Sintero mesmo, uma moto, porque como disse o meu Nildo, graças a Deus, a nossa honestidade, a austeridade de acreditar, de acreditar, de depositar cada centavo de vocês, de prestar conta, nossa prestação de conta tá no site do Sintero, na regional, quem tiver alguma dúvida, olha gente, falha, a gente tem. Tem muita gente que não gosta de Vandambuco, é só olhar pra cara, né? Que não, né, às vezes, é porque não sei o que, eu não gosto, por isso, por aquilo. Mas podem ter certeza de uma coisa, tudo o que essa equipe, Leonilda, que gosta aqui, Leonilda, Vera, Joel, tudo o que a gente puder fazer em prol dos filiados, vocês podem ter certeza que a gente fez, fará e vai fazer até o fim da nossa gestão, do nosso mandato. Mas agora vamos começar aqui, a equipe, pra começar, os sorteios, né? Norberto, eu acho que você na locução é melhor, mas tá bom? Tem um intérprete aí de Libras? Não, ninguém? Muito bem, a gente... Pedem desculpas, né, ao pessoal da... Então, digo Deus, os deficiências... O pessoal dessa... Temos aqui, a professora Marlúcia, a professora Marlúcia representando aqui os diretores da escola. Chega aqui, Marlúcia, por favor. Diretora da escola, Carlos Drummond de Andrade. Ok, Marlúcia. Oi, só um instante. Os critérios que a gente vai começar a fazer o sorteio, dos prêmios menores. Então, tem a moto. Então, os nomes que saírem aqui, nós vamos colocar num lugar bem visível e, olha, do sorteio da moto, a gente volta pra cá. Pode ser assim? Ok. Aí todos podem concorrer à moto. Vamos procurar um espaço primeiro. Muito bem. Então, vamos pro primeiro sorteio? Vamos ficar mais longe do som aqui. Marlúcia vai tirar o primeiro sorteio? Então, vamos lá. Professora Marlúcia, diretora do CDA, Casa Drummond de Andrade, tirando aí o primeiro sorteio. A Léo vai pegar ali o sorteio. Léo, escolhe um presente da Léo. Vamos ver aqui. Vai escolher. Deixa eu ver quem que é. Atenção, atenção. Rodrigo... Ajuda eu aí. É Rodrigo, né? Ricássio. Ricássio. Rodrigo Ricássio Meira. Rodrigo... É Nicássio, né? Nicássio Meira. Neiva. Do Antônio Gonçalves Dias. Neiva. É Neiva, né? É o N, tá certo. É um N aqui. Opa, opa, segura. Segura, menina. Cuidado com essa decidinha aí. Ela é minha traiçoeira. O Cursi já caiu antes de beber aí, hein? Já. Antes, na hora que eu cheguei aqui. Ô, gente, então, Léo, tem que estar presente aqui? Tem que estar presente. Essa pessoa não tá presente, né? Então, passando pra frente. Quem tira a próxima aí? Vamos lá. É, não joga fora, porque ele vai concorrer à moto, é isso? Ah, não vai, né? Tem que estar presente. Olha, gente, bem lembrado do regulamento aí. Tem que estar presente, né, Léo? Vamos lá, Mãe Lúcia. Tira mais um aqui pra dar sorte. Vamos lá. Atenção. Esse brinde é de alguma escola? Quem patrocinou? Alguém lembra aí? Ah, do Clodoaldo, né? Então, em nome da escola Clodoaldo, primeiro brinde aí. Agora tem que estar presente, hein? Maria Salete. R, D, Q, D. Maria Aurora. Da escola Maria Aurora. Maria Aurora. Maria Salete. Maria Salete. Vai lá. Próximo brinde. A Léo vai fazer a entrega. Vamos aplaudir aí, gente. A Maria Arlete da escola Maria Aurora. Cadê a foto? Vamos registrar esse momento. Aí, cadê a assessoria aí? Vamos lá. Tira a foto aí. Saninha, tira aqui, Saninha, com o meu celular. Depois eu mando pra Léo. Vamos lá. Vamos lá, então. Segundo prêmio do dia. Elinéia B. Bravin. Nilo Coelho. Da escola Nilo Coelho. Elinéia. É a Neia, né? Alô, Neia, professora Neia. Já foi embora. É pé frio demais, hein? Tava aqui agora mesmo? Então vamos lá. Vai participar. Não, essa não participa, né? Se foi embora, perdeu. É aqui mesmo? Então tá certo. Quem foi embora, não participa. Quem foi embora, quem não tiver, já tira fora, tá? Deixa. Joel, vamos lá, Joel. Mete o dedo aí. Mete a mão. Busca lá embaixo. Mais um brinde. Deixa eu pegar. Leiliane Xavier Azevedo, da Cré. Leiliane Xavier Azevedo, tá por aí? A Leiliane tá aí. Ô, Leil, pega lá. Escolhe um prédio lá. Eu? Olha lá, Valerio. Pega lá, que a Leil vai falar. Pessoal, o pessoal tá questionando o seguinte. Se não estão aqui, não é pra colocar no saco. Mas eu vou dizer o seguinte. Tem pessoas que foram lá e vão voltar. Se eles voltarem, né? Até a hora do sorteio da moto, então tá valendo. Por isso que nós estamos colocando aqui. Se ele não tiver voltado, vai tirar e ele não vai estar presente. Certo, gente? Então, ok. Tá correto, tá correto. É isso aí. Quem vai tirar? Marcela, tira um aqui, Marcela. Próximo brinde. Vamos lá. Ô, Leil, já vai lá escolher um brinde lá. Ô, Vera. Pega lá no carro. O próximo é você, tá? Vamos lá. Marcela, pegou aí? Vamos ver aqui. Ivete M. de Jesus. Da escola Paulo Freire. Paulo Freire. Tá por aí? Ivete. Não está? Foi embora? Perdeu, Calguel. Perdeu. Eita, diacho. Mais um, mais um. Quem vai tirar? Vera, tira uma. Olha lá. Mete a mão lá embaixo, minha filha. Balanga o saco, Joel. Balanga o saco, Joel. Balanga o saco. Segura, Joel. Ajuda aqui, gente. Então. Doralice? Doralice Almeida. Do Clodoaldo. Doralice. Doralice. Tá por aí? Doralice. 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 A Dora diz que quer a moto também, hein? Tá muito gulosa, Doralice. Você já ganhou seu brinde. Brincadeira, né, Doral? Você merece. Vamos lá. Quem vai tirar? Tira aqui, tira aqui. Vamos lá. Romilda, vai lá. Osana, BM Ribeiro. Do Cora Coralina. Osana, eu vou tatuar, Osana. Aí, Osana. Muito bem. A Léo vai entregar aqui um brinde da Avon. Avon? Da Avon. Pode ser você mesmo, né? Vamos lá. Pra ser a gente mais breve. Marlene? Marlene, você com? Chega aqui, Marlene. A diretora lá do Clodoaldo Nunes de Almeida. Cadê a Marlene? Tá tomando banho? Cuidado aos diretores de escola pra se aproximar aqui, pra fazer a entrega pra gente aqui. Da premiação. Quem vai tirar aí agora? Mete o dedo, hein, Wander. Vamos lá. Vamos lá. A Kátia? Falei cá, loira. Chega pra nós pra fazer uma entrega aqui. Vamos lá. Mas olha só, hein. Severino Bertino, da Cré. O nosso coordenador. Mas não tá presente, hein? Rapaz. Olha aí, hein. Não tá presente. Não tá. Vamos pro próximo. Tira o mão aí, Wander. Quem que é esse brinde aqui? Do Carlos Drummond de Andrade. Esse brinde aqui é do Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver quem é o sortudo. Antônia Gomes da Silva, do Cora Coralina. Tá aí? Antônia Gomes da Silva. Tá aqui, né? Então chega, Antônia, pra você receber seu brinde. Enquanto isso, a Léo vai dar um recado. Pessoal, eu posso trocar? Porque esse é pra homem, né? Ó, deixa eu só esclarecer. É porque o Carlos Drummond de Andrade, ele deu um prêmio pra homem e outro pra mulher. Então, como aquele lá do Carlos Drummond de Andrade foi uma mulher, então a gente só troca. Pode ser, né, Cátia? Tira foto, bonitinho, ok? O Nilton, vem aqui, Nilton. Tira um papel aqui pra nós. Próximo brinde. Vamos lá, Joel. Vereador Nilton, vereador eleito aí. Vai estar a partir de janeiro representando a nossa categoria. Vamos lá. Vera Cristina, do Carlos Drummond. Alô, Vera! Nilton, faz a entrega ali, Nilton. Ô, 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 Cátia, pega um brinde aí. Escolha um brinde lá. Pra Vera. Isso, pode colocar aqui que vai concorrer a moto. O vereador Nilton, professor Nilton. Vou chamar de professor, né? Ele é vereador a partir de janeiro, mas a gente já... Professor Nilton, entregar pra Vera. A Marlene chegou aqui, a Marlene não sei como. Vamos lá. Verinha! Marlene, vai lá e mete o dedo ali. Não tem cobre lá dentro, não, Marlene. Alô, Rita. Ritinha, lá do Carlos Gomes, vem fazer a entrega aqui. Elissandro F. Lima, do Maria Aurora. Elissandro Lima, tá por aí? Tá aí? Então, a Marlene vai fazer a entrega pro Elissandro. Cadê a Marlene? Pega o presente aí. Alguém escolhe aí. Alguém do Sintero aí. Escolhe o presente. Então tá, tá presente. Vamos lá, vamos pra frente. Mandeburgo, tira mais um. Agora a Rita que vai fazer a entrega. Não é a volta ainda não, Elissandro. Mas tá concorrendo, tá? Cícera, aplauda, aplauda, aplauda. Cícera, aplauda. Cícera, Edneuza L. Rodrigues, do Frei Cadeca. Alô, Cícera, tá por aí? Tá lá, ó. A Cícera tá aí. Vandeburgo, escolhe um presente lá. A Ritinha vai fazer a entrega. Ah, a Rita já tá aqui, ó. Já tá aqui, Vandeburgo. Já. Da Relojoaria Chique, é isso? Relojoaria Chique, premiando aí a Cícera. Ela vai concorrer também, amor, tá presente. Vamos lá. Quem vai tirar? Vai lá, Joel. Então mete o dedo. Vai lá. Tá presente aí a Cícera? Tá. É, Edneuza. Ué, eu? Tô falando da Edneuza? Conheço o Cícera. Parabéns, amiga. Valeu. Próximo, Joel. Vai lá, Joel. Vandeburgo vai fazer a entrega. O próximo brindinho. Vamos lá. O poeta Vandeburgo. Maria, nossa, você não tá aqui não, hein? A mulher que mais dançou hoje. É ela mesmo? Maria da ajuda. Aê, Maria da ajuda. Tá pertinho ali, ó. A dançarina da educação. Da ajuda. Tá saindo das mãos do poeta Vandeburgo. Pessoal, sumiu a chave de um carro que tá com o chaveiro da Fiat. É da professora Dione. Alguém achou? É. Já achou? É. Não sou, amigo. É no sou. Peraí. O Dione, acho que já achou, Dione. Dione. É? Ótimo. Pronto. Já achou. Vai lá, Léo. Tira um lá. Vamos lá. Próximo sorteio. Fala o número. Pega o primeiro aí. Isso. Pega o brinde. Pega aí. Quem pega? Pega aí. Aí. Pegou, velho. Fala, Léo. Quem é? Ednava Alves. Do Cora Coralina. Ednava Alves Santos. Do Cora Coralina. Tá aí. A Nalva tá aí. Vamos lá. Recebendo as mãos da Léo. A da Vera. Então vamos lá, velhinha. Ednava. Recebendo as mãos. Alguém tira a foto aí. Vamos lá. Cadê a Soninha? Soninha tá fotografando, hein, Soninha? Pois eu mando as fotos pro Sintel. Vamos lá. Marcela, tira mais uma aqui. Vamos lá. Vou convidar o professor Xavier pra entregar aqui. Fala aí. Meu irmão Xavier, você é o sorteado. Vem a receber o prêmio. Professor Xavier. Cadê o Xavier? Ele mesmo? Nossa. Francisco Xavier. Olha, sem elugação, viu? O Vanderbilt falou assim, chama o Xavier pra entregar. Aí a Marcela vai lá e tira o Xavier. Gente, eu sou testemunha. É verdade. Xavier, você vai entregar pra você. Não, quem vai te entregar pra você é o Padre Franco, tá? Padre Franco. Ele merece ou não merece? Meu irmão, acho que eu vou analisar a situação dele. O professor Xavier. Esse cara merece, meu irmão. Olha, eu acho que o Xavier passou mais de 40 semanas me criticando. Mas é, ele merece. Fala, Xavier. Um abraço aí, galera. Tá certo. Então, vamos lá, então. Quem vai entregar? A Léo? Vamos lá, é o próximo. Ô, Xavier, aí você já aproveita. Ele já tirou... Já aproveita e já tirou... Ô, Xavier, você não apareceu pra cantar um pagodinho mais hoje? Tá lá? Ah, tá. Beleza. Vamos lá, o próximo. Raquel, Erika, Rodrigues, do Bernardo Guimarães. Raquel, cadê você, Raquel? Tá aqui? Ó, já disseram que ela tá aqui, tá? Nós estamos acertando, hein? Só a gente que tá aqui, hein? Ah, Raquel tá ali. Pera lá. Raquel é a irmã da Edneuza, né? Rapaz, que família de sorte, hein? Então tá, vai tá concorrendo a moto também. O Xavier vai entregar. O Xavier entrega pra Raquel. Que sorte, né, Raquel? A Raquel fez aniversário esse dia, né, Raquel? Então, vamos dar os parabéns pra ela e pra todos. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de... Viva, Raquel! Viva todos os aniversariantes do dia e da semana. Valeu. Vamos pro próximo sorteio. Nilton, tira mais um aqui, vai lá. Cara do céu. Que água, hein? Eu vou chamar... Eu olhei pra ela e falei, vou chamar a Sirlene representando o Cora Coralina. Mas não é você que ganhou, não, tá? Faça favor aqui. É outra Sirlene. Sirlene Aparecida de Souza, do Paulo Freire, vai receber das mãos da Sirlene, minha amiguinha, que era lá de Josine, hoje no Cora, né? Pega lá, gente. Vamos fazer a entrega lá, minha querida. Tomara que você ganha um brinco também, você merece, né? Eu quero amor. Sirlene, você quer o quê? Roto. Eu também. Todo mundo quer, né? Tem Sirlene aí? A Sirlene tá por aí? Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui vai aqui, né? Valeu. Próximo aí? Vai ser o quê agora? Vandeburgo. Pede aí. O Vale Combustível. Rapaz, nessa crise, bicho. Do Posto Dias, hein? Tomara que você recebeu esse aqui, hein? Ivaldina Parizotto, do Graciliano. Em nome do Posto Dias, 5 litros. Você tá aí? Tá ali? Então lá, Vandeburgo entrega pra ela. Vamos lá. Minha amiga Ivaldina, a mulher que faz uns pães muito bons, hein? Tava falando pra ela, elogiando ali o pão caseiro dela. Muito bacana. É só olhar mais desse. Valeu, vamos lá. Valeu, pega um pouquinho, então. Vai inaugurar. Vamos lá. E assim, não vamos ver. Só não valeu, saia da proprietária, né? Quer ver que saiu eu? Não, né? Tudo indo com ele. Maria José de Lima. É a major? A diretora? É a major. Chega aí, major. Vai lá, bandreaz, hein? Fazer a propaganda aí. Ailton hoje tem, hein? Professor Ailton. Que labrado. Flamenguista. Ganhou os três pontos, né? Do Fluminense, do Vandeburgo. Ganhou, ganhou. Diz que ganhou, né? Vamos lá. Mais um brinde, mais um brinde. Deixa eu meter a mão aqui agora. Não tem cobre aqui não, né? Puxa lá no fundo. Rapaz, mas sai Maria, hein? Maria Aparecida. Fagundes. Não entendi, acho que é Soares Fagundes. Do Frey Caneca. Do Frey Caneca. Tá aí? Ah, tá aqui. Pega lá, Léo. Pega o prêmio. Valeu. Uma foto lá. Olha lá pros... pras nossas fotógrafas. Sônia e a nossa amiga aqui. Daí amarra, gente. Depois você desamarra, tá? Vandemburgo, vamos lá. Marilei... Aposentada. Marilei a Novaes. Marilei Novaes, tá por aí? Foi embora. Então segura aí. Continua segurando. Ah, é a do CINCEP, né? Pega mais uma, Wander. Chacoalha, Joel. Balanga o saco, Joel. Balanga o saco. Vai sair um check-in-sex shops. Cecília! Minha amiga Cecília. Trabalhando a orientação do Clodoaldo com a Cecília. É uma grande amiga, né, Cecília? Grande profissional. Mãezona. Rapaz, o alemão, vou te falar pra você. Vai fazer a festa hoje, hein? Ah, então tá bom. Ah, é. O dela é do Yamaha. Da Yamaha, né? Vandemburgo vai entregar aqui, tá? Vamos lá. Tá fazendo sucesso aqui, né, Vera? Olha só, rapaz. Que esse tempo que deu uma refrescada agora, hein? Cecília, vem cá, minha amiga. Chega aí. Vamos, minha querida. É isso aí. Tá aposentada, minha amiga merece, né? Vamos lá, o próximo aí. Quem vai tirar? Tira, tira. Do sex shop, sex shop, sex shop da Jacira. Minha amiga Vera vai tirar. Calma, Joel. Fala aí, deixa eu ver aqui. Oi. Carmen Lúcia G. Santos, do Carlos Gomes. Você tá mirando pro chão. Olha o salvo. Carmen Lúcia. Tá aí, não, né? Amém. 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 Ah, tá aqui? Vem a receber. Vem a receber, Carmen. Vamos lá, tá aqui. Vamos colocar aqui. Vai lá concorrer a moto também. Quem vai retirar, Léo? Vamos lá. Tá sofrendo. Mais alguém? Sacode aí, sacode aí. Tem muito brinde ainda. Onde? Dá aquele pautino, Léo. Vai lá. Eles se divertindo lá com o povo lá. E também ganhando, tá doendo? Vou deixar aqui. Tá doendo, sim. Ah, rapaz, se fosse a moto, ela vinha correndo, hein? Não vem não, Carmen. Senão você vai cair aqui, ó. Essa escadinha aqui é traiçoeira, hein? Já tem outro brinde na mão aqui, do... Alô, major? A do Nilo Coelho? Nilo Coelho. Vem aqui entregar um brinde aqui pra... Deixa eu ver quem é. Jacira, do Aurélio. É a Jacira, do Sex Shop? Eita, Jacira! Corra, Jacira! Grande Jacira. Esposa do meu amigo, Aldir. Vamos lá. Sempre premiando. A Léo tá dizendo aqui, tá sempre colaborando. Uma grande parceira. E vai receber das mãos da Maju. Nossa diretora lá do Nilo Coelho. Verinha, tira um lado. Vai valer o que agora, Léo? Peraí, vamos ver o brinde primeiro aqui. Obrigada, amor. É do atacado tradição. Erlane, né? Giacomoli. Giacomelli. Do Clodoaldo. Erlane. Oi, Erlane! Essa mulher gosta de música, hein? Aí é chamada demais. Ela é a Aninha, a Marlene. É o trio Parada Dura lá. E curte o Beto Henrico por aí, né? Oi, Erlane! Parabéns. Bora pro próximo? Quem retira aqui? Fala, Marcela. Tira lá. Mais um. Léo, já escolhe o brinde, hein, Léo? Qual é o prêmio? Márcia Gomes, da CREG. Márcia. Já foi? Já foi? Então, beleza. É a irmã da Vera, a irmã da Vera, né, Vera? Então, vamos lá. A Xuxa tá aqui, viu? Cleide. Deixa eu tirar um. Coffice Irm, chega aqui pra você tirar o... Coffice Irm. Alberto, do CDA. Um baiano, arrojado. Dá um sex-shock pra ele, por favor. Pra ver se ele desencanta hoje. Alberto. Vai receber. Rapaz, é um litro de cachaça aqui? O Jael tá dizendo aqui, pra que não vai usar mesmo? A Cinderela Confecções. Patrocinadora. Continua aí. Eu sei mesmo, rapaz. Vem logo. Fica quieto. E eu vim com o copão junto. Não, é o nosso carronista. Fica quieto. Daqui a pouco você vai tocar o carron ali, meu irmão. Atenção, dois ingressos agora do Cinearte. Patrocinado pelo Cinearte. Olha aí, gente. Vamos ver quem vai tirar. Vamos curtir vocês, vai lá. Vem quem é o sortudo aqui. Vai receber as mãos da Marcela. Os dois ingressos do Cinearte. Rapaz, deixa eu ver se ela tá aí. A Malúcia, nossa diretora do CDA. Vai levar o Gilmar, seu esposo, né, Malúcia? Malúcia Garcia, do CDA, nossa diretora. Parabéns, Malúcia. Dois ingressos na dor. Cinco litros de combustível. Cinco litros de combustível do Posto Dias. Posto Dias, vai, vai. Mete a mão, mete a mão. Mete o dedo, Jael. Vamos lá. Caraca, meu. Agora chegou no CDA. Fabrícia, levanta, por favor. Vem pegar cinco litros. Fabrícia Miner, do CDA. Chegou a hora do CDA agora. Tomara que venha o Norberto aí, hein. Pode ser gasolina, eu aceito. Gasolina, hein. Sai da Vandalel aí. Alberto, tira um aqui, Alberto. É? É isso aí. Pessoal, agradecer aqui. A maioria desses brindes, nós tivemos aqui a participação da Vera. Ela é nossa suplente. Ela hoje está lotada no município, porque ela é funcionária do município também. Não tem tempo de estar no Sintero, mas ela rodou esse comércio e conseguiu muitos brindes. Parabéns, Vera. Pelo senhor. Obrigado. Ela é minha mesmo, eu acho que ela está aí. Aparecida de Lourdes Berton. Cida Berton. Aqui, ó. Está aqui pertinho. Caramba. Cida, levanta, Cida. Ela é aposentada, merece. Também já trabalhei com ela lá no Frecaneca. Uma baita de uma profissional. Cinco litros de gasolina do Posto Dias. Cinco litros de gasolina do Posto Dias. Valeu, Vanderbuk, se inscreve aqui para você entregar. Vamos ver. Joel já tirou aqui. Cristina Rodrigues de Lima. Ah, o Clóvis Firmes vai entregar. Entrega firme aí, tá? Carlos Gomes. Cadê a Cristina? Está aí? Carlos Gomes. Balando o saco, Joel. Balando o saco. Que a Bernadette, Bernadette quer ganhar. Olha lá. Não está? Não está presente, né? Está. Está aqui. Dole uma, dole duas, dole duas, dole duas, dole duas, dole duas, dole duas, doze, três. Está aqui, sim. Então está valendo. Cinco litros de combustível do Posto Dias. Meu amigo. Eu ia falar que você ia ganhar agora, Alberto. Do Sex Shop. Mais um sorteio da Jacira. Patrocinando aqui. Para uma noite feliz. Sex Shop. Só alegria. Quem vai tirar? Tira, Léo. Vai. Vamos ver aqui. Quem é, Léo? Prega aí. Marinalva Ramos, do CDA. Marinalva Ramos, do CDA. Cadê a Marinalva? Ué. Ah, é a Marinalva do CDA, rapaz. É a nossa cozinheira. Valeu, Marinalva. Marinalva, não se preocupe, não que você é inveja, tá? Você é inveja. Não estou falando. Você é doido que eu estou vendo. Muda de carro, Zéio. Dois ingressos do Cinearte. Vamos lá, tira, Vera. Vai lá. Retira aí. Vamos lá. Dois ingressos do CDA. Melhor, ingressos do Cinearte, né? Já estou... De tanto sair o CDA aqui, bicho. Sei não, viu? Não tem chute, não, gente. Eu estou vendo aqui. Wanderleine S. Longez. Luce, né? Do Clodoaldo. A direitora está aqui, né? Diretora, faça favor aqui. Vamos fazer a entrega. A Wanderleine Luce. Marlene vai fazer a entrega aqui. Está aí? Ah, está aqui. Está ali. Muito bem. Dois ingressos do Cinearte. Para você curtir com seu amor, tá? Vamos lá. Vamos lá. E ela também vai estar concorrendo a moto. Tira, Moilhão. Vamos lá. Valeu, Wanderleine. Mais um brinde. Vandinho está ali na mão. Quem é o patrocinador aí, Vandinho? Meio preço calçado. Patrocinador aqui. É a Dyrce. A dona Dyrce, nossa cozinheira. Dona Dyrce Bertão. Caramba, que injustiça, né? Mas é a regra, né? É a regra, é a regra. Não podemos... Ah, é. Ela cocou... É. Vai que ela volta, né? Vamos lá. Uma rasteirinha lá da meio preço. Aparecida... Ajuda aqui. M, é? De Maria de... Orsi. O Leni. Do C.E. Veja. É você? Aí, muito bem. Está pertinho da gente. A galera está a fim de ganhar a moto mesmo, né? Parabéns. Vandemburgo fazendo a entrega. Vê aí se é o seu mesmo. Não é não? Aí é direita. É honesta, hein? Não é. Você é a Cipriano, seu? Não, não. É isso, mano. Parabéns. Diz que a moto está seca, né? Gente, não saiu o pagamento. Hoje são 21 ainda, né? Essa gasolina é muito bem-vinda. Vamos lá. Olha que cesta bacana aqui, hein? É o kit de limpeza, né? É o... Da onde? Ijibest. É isso? Vamos ver. A Vera tirou aqui. Vai ser pra... RP Base, do Graciliano Ramos. É Célia mesmo, né? É, né? É a esposa do nosso amigo Base. Santista apaixonado ali. Era a Fluminense? Uai, você tá atraindo nós, cara? É Santista. Cadê a esposa dele? Tá vindo ali? Célia. Vai receber aí da Vera. Agora vem mais dois. Ingressos do Cinearte. Eu também quero. Faz tempo que eu não vou lá, hein? Vamos lá. Léo, tira mais um. Vamos lá. Cinearte. Vamos ver quem vai levar. Pro casal. Pro casal. Tem que levar. Tem que levar. Senão tem que arrumar o namorado aqui hoje, hein? É Isabel... Careta. É isso mesmo? É? Isabel Careta? É, Isabel. Aurélio Buarques de Holanda. Burraque, né? Aurélio Buarques de Holanda. Valeu, Isabel. Entrega, Léo. Muito bem. Vamos pro próximo. Tá chegando. Tá acabando os blindes. Wanderburgo, tira mais um, Wanderburgo. E o que é que vai ser? Um sex shop agora? Um sex shop. Olha a risada do pessoal. Todo mundo. Risada vai ser na hora da moto, né, gente? A Jayse Emiliana, do CDA. Ei, Jayse! Sabe que eu não sou de holofotes, não gosto de aparecer pra ser. Tem pessoas que parecem que precisam aparecer pra ser. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho pra ser, aparecendo, mas aparecendo com simplicidade. Todos nós aqui, todo mundo tem capacidade tranquilamente pra dirigir uma entidade como a nossa, do sindicato. Qualquer um de vocês que estivesse aqui faria tranquilamente um trabalho. Nesse momento, somos nós, essa equipe. Estamos, na medida do possível, fazendo o melhor de nós, dando o melhor de si, pra poder estar hoje entregando essa premiação a vocês. A chave não veio com a moto, não tem problema. Ela já vai sair faturada no nome do ganhador, tá bom? Então, esse garoto aqui vai estar, Leonida, sorteando aqui, tá bom? Balace aí, ô Elison, balace o máximo possível, sabe? E vira aí, chacoalha, quando vocês autorizarem. Começa a contagem aí, pessoal. Um, dois, seis, cinco, quatro, três, dois, um, chacoalha. Pode pegar, amor? Pega os papéis vinhos. Olha lá, quem será, quem será, quem será? Quem será, ô, ô, a Felizada? Quem será? Quem será? Quer falar, Leonida? Eu já sei. Meu Deus do céu, eu não acredito. É bom demais. É bom demais. É um parceiro, um aliado do Sintério, desde o primeiro momento. Um sortudo danado. É homem, é capa macho. É cearense. É aposentado. Já foi diretor de escola. Quem será? Quem será? O Sr. Pedro. Quem será, pessoal? O Sr. Pedro. O Sr. Pedro. Foi o primeiro... Olha, gente, coincidência do destino. Esse foi meu primeiro patrão em Rondônia. Foi o primeiro que me absorveu numa escola nesse estado. Quis o destino. Professor Pedro. Que você fosse o solteado desse período. Chega aqui, meu amigo, professor Pedro. A sorte da família. Você é o ganhador. Pessoal, muito bom. Muito bom. Cinco da família teve a sorte de ganhar aqui hoje. E eu digo pra vocês que o professor Pedro, desde o momento que nós entramos nesse sindicato, ele tem sido nosso parceiro. Muitas vezes ele chega lá e cobra, 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 meu Deus, o professor Pedro já tá chegando. O professor Pedro veio fazer alguma reivindicação, mas é isso que nós precisamos. E detalhe, ele é um aposentado. Ele representa todos nós aqui, tá? Porque ele passou por todas as etapas que nós estamos passando até chegar na sua aposentadoria. Professor Pedro, é com muita satisfação. Eu acho que não poderia vir pra melhor pessoa, né? Professor Pedro representa realmente essa categoria. Professor Pedro, por favor. Merecidamente. Professor Pedro. Eu sinceramente, olha que eu vi que eu peguei, cheguei a arrepiar. Quando eu vi que era o professor Pedro, né? Um grande aliado e por ser uma pessoa que foi um dos primeiros aposentados da educação estadual. Foi um dos primeiros aposentados da educação estadual daqui de Capo Alto. Então, eu acho que Deus sabe tudo o que faz, né? Professor Pedro, é muito emocionante pra nós. É muito emocionante. É muito emocionante. Seguir seu coração e a mão. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Eu sou Pedro. Ainda é um dos aposentados que vai no Sinterno. A gente conversa, a gente discute política. Ele tem um posicionamento muito claro sobre o que ele pensa. Então, eu acho que ele é uma pessoa clara. Então, isso é muito importante. Eu acho que todos nós, enquanto trabalhadores em educação, temos que nos posicionar. Temos que ter a coragem de falar quem somos, o que acreditamos, o que deve ser feito pra educação desse país melhorar. E o professor Pedro fala o tempo todo o que ele pensa pra que a educação nesse país melhore. Então, parabéns, professor Pedro. Estamos muito orgulhosos. Ô, Léo, o Sinterno não tem sorte. O professor Pedro não tem sorte. Quem tem sorte é o Sinterno. Em sortear essa pessoa, que ele muito sabe o que eu tô falando. Todos aplaudem essa pessoa em pé. Qual é o professor Pedro? Essa pessoa que ele é, sabe? Moral. Na primavera. As filhas aqui presentes, as meninas todas aqui que são professoras, professores da rede estadual, acreditam na educação. E mais uma vez eu digo, Olha aí, é uma família dedicada à educação. Então, olha, gente, Deus não é padrasto, ele é pai. Então, ele premiou alguém que acredita na educação e toda a família dele está dedicada a essa profissão maravilhosa, que é a profissão do profissional em educação. Não vou dizer professor. Do profissional em educação. Que trabalha aí o seu dia a dia na formação de opiniões que faz a mudança. Vanderburgo, você precisa falar alguma coisa também. Acho que eu falei demais, né? Professor Pedro, eu tenho alguma coisa a te dizer? Eu cheguei do Ceará há 27 anos atrás e tu foi o primeiro diretor que abriu as portas pra entrar na tua escola. Tu lembra o que tu falou pra mim? Tu é de Wander, eu sou cearense. Não aceito nordestino aqui, não. Tu é de qual cidade, meu amigo? Eu sou do Ceará, lá da cidade de Aurora. Tu disse, eu sou de Barbalha. Então, o Xavier das Neves, tá por ali? Xavier de Neves, tá por ali? Tá. Xavier das Neves também, foi uma das primeiras pessoas que me recebeu aqui em Rondônia. Não poderia deixar de restrair. Essa é a primeira pessoa. Pedro foi meu primeiro patrão. Olha, Pedro, meu irmãozinho, tudo que eu tiver que falar pra parabenizar, pra te agradecer, tá bom? Por isso, é pouco. Então, meu irmão, só uma palavra. Meus parabéns. E um abraço, galera. Galera, assim, diante de toda essa situação, assim, o professor Pedro, ele não lembra, mas ele que abriu as portas pra o meu sucesso. Professora, não lembro, não lembro, mas ele foi, ele não esquece, né, professor? Lá no Bernardo Guimarães. Então tá. E dizer assim, olha, que me desculpe, meus colegas, os demais antecessores da direção do Sintério, mas que hoje, hoje, sério, gente, que esse dia, essa confraternização aqui, com todos os nossos familiares, né, com a nossa família, aqui, gente, é o marco do Sintério. Não quero aqui puxar o saco do Vanderbugo da Léo, não, porque Léo é o homem de paixão, o Vanderbugo nem se fala. Então, assim, gente, hoje é o marco do Sintério. Então, assim, esse dia, essa confraternização, assim, marcou. Eu tô com o chinelo na mão, pelo amor de Deus, faz isso não, né? Mas, assim, gente, é de coração, mas que foi tudo de bom, é realização. Todo mundo contente, eu não vi alguém dizer, todo mundo feliz, não, Mara, Mara tá aqui, que é pioneira do Sintério. Cara, todo mundo contente, perdeu quem não veio, eu não consigo dizer quem perdeu, não. Quem não veio, porque não queria vir. Mas vamos parabenizar quem está aqui, cara, é tudo de bom. E hoje foi o marco. Fiquei na direção do Sintério também, em 2002, em 2005, aí, que... Aconteceu isso, Mara? Não, nunca. Festa não aconteceu isso, nunca. Uma festa, Jussara fez uma festa muito boa, sempre tem festa boa, mas, gente, essa daqui foi assim, ainda mais seu Pedro sendo premiado, nós íamos todos chorando, eu chorei. Festa de família, cara, alguém disse antes aqui, hoje o Sintério está... Ah, eu vou no Bento, que disse, não foi no Bento? Hoje o Sintério está aqui realizando uma festa de família. E é família. Valeu, professor Pedro, tem um grande abraço também. Eu estou com inveja, professor Pedro, que eu queria ter que ir, eu sou amado, tá? Eu sou amado. Gente, vamos lutar para Léo ir para a regional, lá em Porto Velho. Eu acho que o lugar dela é lá, porque é lá que ela tem que ir a Lina e Vandemburgo. Gente, a festa de vocês foi demais, sabe? Foi um sonho. E vocês estão de parabéns, foi tudo muito perfeito. Meu marido nem queria vir, chegou aqui, ficou encantado com tudo, sabe? Ele ficou assim, encantado com tudo. Ainda mais que ele encontrou o amigo dele, bombeiro ali, encontrou o Norberto cantando e os amigos dele, foi tudo lindo, gente. Ô, Mara, só um parabéns. Todo mundo está com o sentimento que é claro que nessa crise todo mundo queria ganhar a moto, mas está todo mundo feliz porque foi o professor Pedro que ganhou. Foi o professor? Né, Vandemburgo? Eu tenho certeza disso. Pedro, é com você, meu irmão. Gente, boa tarde. Eu só tenho e agradecer a essa equipe maravilhosa do Sintero, da pessoa da Léo, do Manoé Borgo, do Joel e dos demais, da Verinha, né, e dos demais, filhado, porque Sintero somos todos nós. Nós somos uma edade em defesa em defesa de uma categoria. E isto, eu, já estando afastado das atividades profissionais, já alguns dias, mas eu sou um inveterado pela educação. Eu sou. Certo? Gosto. Eu não me sinto eu não me sinto assim um desvinculado da educação, porque a minha formação é professor. E eu vou morrer professor. Não quero morrer agora, não. Quero viver, eu estou com meus 76 anos, quero viver mais 76. Entendeu? o que? Existe um princípio que diz o seguinte, Deus tem os dele. E só escolhe aquilo que está ao lado dele. Eu conhecia, mas eu sabia que era. Não sabia. Eu conheci o que eu sou Eu sei que eu sou 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 Pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo.